Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Hoje tem que ser uma trilha como se é um relogio no dia do seu jornal de Deus. Aqui na sala vai fazer a festa, um super relogio em Tua Grande, um selo mais 990, mais pouco que o Estorial. São diversos modelos, foram seis colheres. Como se é um relogio no dia do seu jornal de Deus? Junte o seu relogio para si. Esta é mais uma promoção do seu jornal de Deus, como eu fico em Tua Grande. Jornal André Amorim. Estas e outras notícias do Cine Saber, um ano mais, um jornal André Amorim que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. E aí, o meu corpo nunca esquece. Quem quer honrar é burguê? E aí, o meu corpo nunca esquece. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0124-610. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Das dez às seis da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões. Sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às dez da manhã. E o e-mail. E o site www.cagbrasil.com Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu dia. De segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 que o reaça Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescente e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. A Mulher do Bombeiro O bombeiro chega à casa e diz à mulher No quartel temos um sistema excelente Ao tocar a primeira sirene, juntamos em equipes Com a segunda sirene, descemos pela coluna E com a terceira, subimos ao caminhão tanque e saímos A partir de hoje, quando disser Primeira sirene, tira as roupas Segunda sirene, vai para a cama E terceira sirene, fazemos amor No dia seguinte, o bombeiro chega à casa e grita Primeira sirene, a mulher tira a roupa E segunda grita Segunda sirene, a mulher detra-se na cama E por fim grita Terceira sirene E começa a fazer amor Depois dos minutos, a mulher grita Quarta sirene, o bombeiro exclama Que raio é essa quarta sirene? E a mulher diz Desenrola mais a mangueira Porque está longe do fogo As notícias, por favor LA's Music is FM Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal Chico de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Acordo de aumento acima da inflação Aposentados Nova proposta para quem recebe acima do mínimo É baseada no ganho salarial dos trabalhadores Reajuste do benefício ficaria em 8,7% ainda este ano Detais na página 21 do seu Jornal Tia Na página 32 da sessão Saúde Cientistas testam remédio Que evita embriaguez A quem consumir álcool Na página 32 da sessão Ataque Decisivo no título do Flu Tiago Néves comemora com a filha de um aninho 20 tiros matam mestres de bateria Marconi da Silva Sacramento foi morto Pouco depois de sair da casa dos pais em Golaia Na noite de domingo Homens em veículo não identificado Abriam fogo contra o carro que ele dirigia Briga entre o presidente da Imperatriz Apoginense Luiz Pacheco Drummond E mestre Marconi Que resultou em sua expulsão da escola Será investigada pela divisão de homicídios Detalhes na página 6 do dia Na página 27 da sessão Rio de Janeiro Novo Código Estudo de Conduta do Estado Proibir as viagens feitas por Cabral Nas páginas 50 e 51 do dia Reconciliação Naldo e Manguinho vão de mãos dadas A culto pedir orientação Na página 8 da coluna de Fernando Molica Rota de prisão Angra abre guerra com o Estado Por ampliação de porto Na página 24 da sessão economia Medida provisória garante reajuste Mais cedo para 937 mil servidores federais Na página 25 da sessão economia Vovô secreto Vagas de sessão economia Para idosos serão Sinalizadas em cima Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro Carolina Dicma disse assim Eu vou poder voltar a viver A atriz desabafa sobre fotos noites na internet Foi uma sensação de ter uma faca no tempo Sacerdote Francisco Carter Abusa de jovens de 16 anos Investigam o padre Francisco Carter De Cuicô, Chile Foi abusar de uma criança menor de 16 anos A denúncia representa um novo escândalo Para a igreja católica no Chile Já abalado com o caso do padre Fernando Carabima Cuicô, Chile Na cidade de Cuicô Se apresentou um novo caso De abusos sexuais Com um padre católico Contra um menino de 16 anos Estudante de uma escola Onde ele dava aula de religião E informou o diário El Dia Fontes educativas E da igreja Os fatos sobre a conduta do padre Identificado como Francisco Carter Ocorreu no Instituto San Martín Da cidade E foram relatados ao Ministério Público Pelo diretor do estabelecimento Marcela Orma Sala Nos casos Nos escândalos do Chile Parece que as reformas ainda não foram para atingir seus objetivos Eu dou o segredo número 1 O celibato deve desaparecer Dois Eliminar as classes de religião das escolas As aulas de religião das escolas Para que os sacerdotes não tenham contato com crianças E, mais Deve fechar todas as instituições católicas Que estão fazendo muito mal Nem o santo federal se salvar Luiz Vega Entrevista exclusiva para Telegracia e Netgracia Luiz Vega Membro da Associação de Livros Pensadores Ateus da Espanha Em entrevista por Netgracia Miami Os meios de comunicação da Fundação Proteja Teus Filhos Anunciou uma entrevista exclusiva com Luiz Vega Que foi realizada Na sexta-feira Às 6 de maio de 2011 Às 11 da manhã Através do canal Terra Grácia E rádio Netgracia ao vivo Quer dizer, 11 da manhã No horário A hora leste, né Que ele viu Aqui deve ter sido o que? Uma da tarde Por aí Ou duas, sei lá Luiz Vega É um membro da Associação de Ateus na Espanha Cujo propósito comum É o de ajudar as pessoas A viver livres de pensamentos sociais Da religião Para promover a liberdade de pensamento E expressão Também realizaram manifestações Contrato ao visita do Papa Bento XVI À Espanha Essa associação Promover a abolição de todas as leis Que favorecem os interesses De qualquer denominação religiosa Um desapego dos interesses Dos outros cidadãos Também são a favor Da divulgação De todos os acordos De colaboração do Vaticano Com o Estado Espanhol Que viola a Constituição Criou também uma Carta Europeia Que enfatiza Que os países europeus Devem ser laicos E respeitar a liberdade de pensamento De todo o povo E para o qual O Estado Espanhol Não deveria estar pagando dinheiro Para qualquer denominação religiosa Ou nenhum Ou ninguém Deve-se casar Com nenhuma delas Neste caso A religião católica Não Essa entrevista Exclusiva Foi transmitida Pela rede de internação De comunicação No governo de Deus Que está levando toda a verdade Sobre o sistema religioso Corrupto à luz E agora As notícias Do site Ofuxico Eva Mendes Diz que está orgulhosa Por calar os críticos A atriz foi muito criticada Ao início da carreira Eva Mendes Está orgulhosa De sua carreira Após um início Um pouco conturbado Diziam que ela tinha um rosto Que não era comercial Na coletiva de imprensa Do seu filme Girl in Progress Ela contou que adorou Ter calado os críticos Do início de sua carreira Quando eu comecei Pessoas disseram que minha aparência Não era muito boa Era muito étnica Talvez eu pudesse fazer Alguns filmes bons Mas não vender um produto E aqui estou eu Anos mais tarde De ser atriz Com descendência cubana E já estrelou Filmes como Hit Um Conselho Amoroso Os Outros Caras E Dias de Treinamento Girl in Progress Fala sobre a difícil relação Entre Grace Mendes Mamãe solteira E ansiedade De Tia Ramirez Sua filha adolescente Que está entrando Em um período De rebeldia Ela contou Que se inspirou em sua mãe Para se preparar Qual o papel Minha mãe é a típica mulher latina Rigorosa e divertida Ao mesmo tempo Ele tem muito claro O que é certo e errado Para ela não existe cinza Tudo é branco ou preto Ele viu sobre o seu personagem Em breve Eva também vai lançar Os filmes Roy Motors E The Place Beyond The Pines Onde atua ao lado De seu nominado Ryan Gosling Katy Perry recebe Prêmio de Artista no ano Na Califórnia A cantor usou Vestido bem comportado Apesar das transparências Da sua irmã de entrega A música de Omnia Katy Perry Posou com um prêmio Que ganhou No Naomi Music Visa Awards Rezado no Hyatt Regents Century Plaza Em Century City Califórnia Na quinta-feira A Popstar de 27 anos Ganhou na categoria Artista do ano A música de Katy Esteve em toda a parte No último ano E a sua dominância Nas clases de singles Quase não tem precedentes Disse o presidente Da NARM The The Music Business Association De Indônio Em Comunicado Ela desabrochou Como uma verdadeira Artista global E ganhou este prêmio Em todos os sentidos Katy estava De vestido preto longo Que é imprimiado De faixas transparentes Sem regular demais Os cabelos longos Da cantora Continuam Com reflexos azuis Dando um ar gótico Ao visual dela Rihanna Divulga forte Bastidores De seu último clipe As imagens Foram postadas Em seu Facebook Rihanna Voltou a culpar Os noticiais Por conta De seu talento E seu trabalho Ao invés De todas as polêmicas Em que ela se metendo Rihanna divulgou Em sua página No Facebook Faços bastidores Do clipe Da música Where Have You Been Que foi lançado No último dia 30 de abril Nas imagens divulgadas Rihanna mostra Como foi feita A maquiagem Para uma espécie Seria encarnada Por ela No vídeo A cantora Tem a parte De seus seios Protegida Apenas por maquiagem Muito bem feita O videoclipe Já fez sucesso Logo em sua estreia No Youtube Ele bateu Record de acessos De um lançamento Do canal Vivo Em um dia E o vídeo Está no Youtube Né E agora A última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias É o fim Franca Guiar Assina o contrato Com a Unilha São Mils A gravadora Vai lançar o DVD De 20 anos De carreira Franca Guiar Está contando os dias Para o lançamento De seu DVD Em comemoração De 20 anos De carreira A gravação Aconteceu em março Na casa do cantor E com pouca participação De alguns especiais Que no final do Rossi Amado Batista Marcos Maniel Entrou E o cantor Tem algo mais A comemorar Franca Acaba de assinar Um contrato Com a Unilha São Mils Que o Brasil Que vai lançar o DVD O Franca Assinou com o gravador Anilha São Mils O acerto Aconteceu na terça Feja hoje E ele está Bem feliz E realizado Conta a assessoria Do cantor Ao Tico Além da gravadora Franca Guiar Também é o mais novo cliente De Hamilton Regis Puli Castro É a sua carreira Empresariada Pela HRP Condições Artísticas Que é comandada Pelo livro Cantar E do Cantor O fã Está num momento Muito bacana De sua carreira E a conclusão É que Este trabalho Tão especial Que é uma opção Ao 20 anos de carreira Chega às lojas No final de junho Diz a assessoria Muito obrigado Por acompanhar Do audiência O jornal Atenção 1969 De hoje Terça-feira 15 de junho Bom 15 de maio De 2012 Fico com a Superfeita Para vocês Forte abraço E até amanhã Se não esquecer Tchau pessoal Acesse o seu Dois Vida Abençoe A cobertura Agenital Contigo Assim é Avançoe Abençoe 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 Tchau, tchau.